Música Ele era militante comunista, jornalista e comentarista esportivo. Polêmico e carismático, também era técnico de futebol e classificou a seleção brasileira para a Copa de 70. Bateu de frente com a ditadura e pagou um preço por isso, mas se recusou a abrir mão da sua dignidade. Era um homem de muitas facetas e um personagem único, João Saldanha. E para homenageá-lo, o Recordária TV resgatou duas pérolas da década de 80, os programas Advogado do Diabo, conduzido pela voz marcante de Sargentelli, e o Papo, apresentado por Ziraldo. Aqui, se existe memória, a fita roda. Você que escalou e preparou todo o time da Copa de 70, como é que você viu o time ser campeão? Uma coisa assim de curiosidade mesmo. Você acabou de fora e preparou a equipe toda. Eu não pude botar o governo para fora. Eu não tinha força para isso. E eles sabiam que se eu pudesse, se eu tivesse força, eu os ponho para fora. Então, eles me puseram para fora. Não, mas entre dois, você se sentiu... Lá no México? É. Poxa, com uma carta de alforria, porque eu já tinha sido informado que se o Brasil não ganhasse, eu não deveria voltar. Porque lá no México, eu dei uma entrevista, que saiu no Le Monde, no Observer. Aliás, por causa dessa entrevista, eles me puseram nu aqui no aeroporto. Eu não sei, aí no aeroporto, de vez em quando, eles gostam de striptease. Eu já fiquei nu aí umas três vezes. Três, é. Um dia estava frio para burro. Aí eles queriam saber se era eu que tinha dado entrevista. Digo, claro que fui eu. Então, eu disse que tinham cerca de quatro mil presos políticos. Corria a notícia, porque eu não tinha dados rigorosos, de que havia cerca de quatrocentos e poucos mortos. E que tinham sido torturados mais de mil. Isso saiu no Le Monde, que é um jornal de grande tiragem na França. Observe, é um jornal de dois milhões e meio de exemplares. E o Excélsior do México, do ponto de vista político, que é o jornal de maior expressão. Se o Brasil não ganha, eu ia ter que voltar para a China. Então, eu me senti... Aliás, as pessoas que estavam lá, eu estava eufórico. Eu nunca fui de fazer expansão. Nunca, por exemplo, na minha vida, eu nunca fiz assim. Gol! Nunca fiz. Eu disse assim... É essa a câmera que está aí? Aquela ali. Eu fiz assim, ó. Mais ou menos, né? Acho que foi isso que eu disse. E pronto. Claro. Eu queria saber mais uma coisa que você falou da China. Como é que foi a sua experiência na China? Porque eu ouvi falar que você morou na China. E por que você foi para lá? Como é que foi isso? O pau comeu aí na Uni. Saiu no tiroteio. Ele veio no tiro nas costas. Aí depois... Eu fugi do Sousa Guiá. Deram sopa lá, mandaram para a radiografia. Saí para uma casa funerária. O lugar não era bom de sair, mas eu saí. Tinha o lado. Agora mudou tudo por ali. Dali eu me mandei. Todos que estavam naquela reunião... Era uma grande reunião. Estava lotado o troço. Todos que estavam participando e que foram feridos... Foram 19 feridos e dois mortos. Tirando os da polícia, que tinham cinco ou seis... E quase tinham um ou dois da polícia também que foram cadáveres. Todos foram condenados entre cinco e seis anos de cadeia. E aí dei no pé. Dei no pé, fui por aí e tal, pulei. O caminho é bom não dizer que ele, de repente, pode precisar dele de novo. Pergunta da juíza Márcia Moura. João, você que é um machão famoso... Diga, por favor... Na sua vida, João... O que as mulheres lhe ensinaram? As mulheres lhe ensinaram que... É que nem aquela do Mineirinho, né? Que a participação delas na vida, na sociedade... É de 50%. É aquela história que o machão dizia assim... Lá na minha terra só tem macho. Aí o Mineirinho falou assim... Pois olha, nós lá é metade, metade tá dando muito certo. Eu acho isso. Esse troço de machista... Às vezes confundem, talvez, com algumas atitudes que eu tive de tomar para me defender. Eu não me lembro, em toda a minha vida, de ter agredido uma só pessoa. É impossível. O meu temperamento não permite. Por pior que seja, eu tenho um profundo respeito pelo direito dos outros. Eu me baseio num princípio filosófico, que dizem que era do Voltaire. Voltaire, mas era três mil anos antes de Cristo, de Epícoro. O direito de um termina onde começa do outro. Pisou no meu, eu esperneio. Mas machista, meretíssimo. Meretíssimo, aliás. Não. Nunca fui, não sou. E acho isso um atraso grande nessa série. A senhora conhece melhor do que eu. A senhora conhece as leis que ainda, até hoje, não permitem as mulheres exercerem os direitos civis que nós temos direitos. Nós, os homens, por que? Eu não sei. Não fui eu que fiz essas leis. E tenho lutado ferozmente contra elas. Pergunta de Paula Saldanha. Ô, João, que tal o Partido Comunista na legalidade, hein? Perde ou ganha? Ganha. O Partido Comunista foi fundado em 1922. Nós estamos em 85. 86. Só teve de legalidade um ano e meio e agora essa fumacinha. Pra você ter uma ideia, o Partido Comunista chegou a ter no Rio de Janeiro mais da metade dos votos. Chegou a ter mais de 500 mil membros registrados. Depois, puseram pra fora empregados, funcionários, membros de indústria. Enfim, trabalhadores, diabo a quatro. E vai definhando. Depois, a cana é muito dura. Nós, a nossa lista de mortos, na luta, ultrapassa 15 mil. 15 a 20 mil. Fora outros em consequência. Quer dizer, gente da melhor qualidade. Eu nunca conheci gente tão boa, tão pura, tão limpa. Tem safado também, sai de baixo. Comunista safado, sai de baixo. Não dura, não. Mas sai de baixo. Eu conheci gente tão boa, tão pura, tão limpa. Tão capaz de sacrifícios. Às vezes, quantos erros, quantas bobagens nós cometemos, quantas coisas infantis. E ainda se comete, ainda estamos a cometer. É uma contingência histórica. O Partido Comunista foi uma ideia que só podia ter surgido quando surgiu o pensamento socialista. Eu hoje sempre faço um desafio, quando eu faço um papo, um grupo assim, pode estar até cheio de industriais. Até cheio de paulistas. Junto assim, industriais paulistas. Eu junto assim, eu digo, escuta, vem cá, vamos supor que chegasse numa grande ilha. Tem homens, mulheres e tal. Está dividido. Aí chega lá, tem que se estabelecer uma sociedade, certo? Que tipo de sociedade você ia estabelecer? Chega um e diz assim, o Luiz Aulario, ele diz assim, não, eu sou o presidente da Fiesp, o seu Bradesco, eu não sei como é o nome dele. Chega e diz, não, eu sou o Aguiar, seu Aguiar, ele diz assim, ou é o Braguinha? Eu não sei, eles se entendem. Chega ali e diz, não, eu, ali eu vou fazer um banco. O outro, que é fazendeiro, diz ali, aquele campo é meu, eu vou fazer. Não vai não, bicho. A consciência do mundo, o pensamento social, já existe. É claro que ele não é, de forma política, organizado só na metade do mundo. Veja bem, só na metade. Há 50 anos atrás, não era nem um décimo. Atualmente, é um pouquinho mais da metade. E daqui a um pouquinho mais, aos bocadinhos, o pensamento socialista já existe. Não há condição de um grupo se perder numa floresta, no mar, onde seja, e não adotar uma forma socialista na maneira de viver, de obter alimentos, de se defender, de se proteger da intempéria, etc, etc. Bem, João, com esse atual namoro do Partidão com Sarney, eu queria saber se você acredita na possibilidade com essa reforma ministerial sobrar algum para o Partidão. E se sobrar você fosse convidado? Mesmo que no sacrifício como você foi, candidato à prefeitura, você escolheria qual deles? Em primeiro lugar, eu não creio que o Sarney, nesse curto espaço de tempo, isso é muito pessoal, tenha condições ou possibilidades de uma melhoria efetiva da situação brasileira. Ela, infelizmente, se agrava dia a dia. Nós temos governantes da melhor qualidade, prefeitos, bons governadores, homens limpos, homens de bem, homens voltados para os interesses populares. Acho que o Sarney, pelo menos, dá essa impressão. Então, esse apoio, mas eu acho um tanto ou quanto patônico. Não, eu acho que o Sarney não convidaria nenhum comunista conhecido para membro do seu ministério. E, palavra de honra, eu não tenho fascinação alguma por nenhum dos ministérios. Além do mais, uma bomba. Ô, João, você que viveu intensamente, você se considera um homem feliz? Viveu? E que vai continuar vivendo, é claro. Meu carapalho, dá licença, estou vivo ainda. Vocês se consideram um homem feliz? Vixe, me considero, sim. Me considero. Tenho tido uma vida boa, alegre. Eu não vou dizer que... Com que eu consegui tudo o que eu queria, o que eu quero mais, no caso, a coisa que eu mais amo é o socialismo, porque eu conheço os países socialistas, são pobres, alguns. Tem grandes dificuldades, outros. Mas eles não conhecem nem crise, nem miséria. Ninguém precisa pensar nos filhos, o futuro dos filhos está garantido. Mas eu estou feliz porque, no decorrer da minha vida, eu já vi o avanço do socialismo, porque é um pensamento, como nós já estivemos discutindo esse papo. mas não vivi intensamente, não pretendo ainda incomodar muitos e muitos anos. Aliás, é uma tradição da família. No próximo bloco, João Saldanha conta como introduziu o polêmico jogador Heleno de Freitas no futebol. Fala como foi o final da carreira de Pelé e muito mais aqui no Recordera TV. O Recordera TV de hoje presta sua homenagem ao jornalista e técnico de futebol João Saldanha. Referência de uma época, seus posicionamentos políticos chamavam a atenção, ao ponto de ultramaturgo Nelson Rodrigues lhe apelidar de João Sem Medo. Acompanhe agora a entrevista que ele deu a Ziraldo em 1989, um ano antes de sua morte. Aqui, se existe memória, a fita roda. Mistura partido comunista, agitação, tiro com o Heleno de Freitas e Botafogo. Minha mãe é época. Não, mas o Heleno, o primo e irmão dele é casado com a minha irmã. Pois é, mas não é... Você jogava futebol e meditava no partido? Quem botou o Heleno no futebol, na praia, fui eu. Ele já jogava lá em São João. São João de Ponsena. A mãe dele, o pai dele, aliás, tinha uma fábrica de calçados lá. Ele veio para o Rio. E a mãe dele, dona Miquita, deixou. Mais ou menos, ele morava com a família e quem tomava conta era o meu nós. Por quê? O primo dele, o primo e irmão, mais velho, muito mais velho que ele, casado com minha irmã. Ah, meu... Então, aí, fica... Eles têm... É, mãe do Bebeto. Esse Bebeto do voleibol é sobrinho do Heleno. Meu sobrinho e filho da minha irmã. Isso eu não sabia. Quer dizer, então é o seguinte, o Heleno nem sabia que você era do partido. Sabia? Não, nessa época, não sabia. Quando nós fomos de fora fazer um comício... Ele tinha atuação política? O comício do Prestes em Juiz de Fora foi... Em 1946, o Prestes fez um comício em Juiz de Fora. Nós fomos no carro do Heleno, o Heleno que nos levou. Ele era bem informado politicamente? Era bem informado? Razoavelmente bem. Costava. Bem, ele tinha uma boa consciência. O Heleno era um menino muito bom, um rapaz muito bom. E essa coisa da maluquice? Ele era meio... Não, sípice adquirida. Ele adquiriu o sípice. Ah, é verdade. O lerio, as ronas, esses troços. Bonito, né? É, o normal. Como qualquer um podia pegar naquele tempo, uma gonorréia, isso não tinha nada mais. Tinha anúncio no jornal. É. Formada, não sei o quê. Exatamente. Aquelas porções de coisa. Não tinham ainda inventado. Estavam inventando penicilina, aqueles troços. 50. E houve uma injeção muito braba, que era uma associação, francamente, não sei, os médicos me corrijam, acho que era bismuto com penicilina. Esse que eu trouxe era uma bomba e ele tomou uma e tinha que tomar uma série, três ou quatro. E ao tomar uma, depois ele chamou o médico, o Nova Monteiro, disse, isso é um veterinário. Porque um dos jogadores que tomou, o Lusitano, tomou uma cerveja e teve um troço. Por causa da cerveja, não foi por causa da injeção. E o Heleno disse, eu não tomo mais. Isso aí é um veterinário. Esculha um bom médico. E não tomou. Aquilo foi se agravando lentamente. Foi. Quando chegou em 48, mais ou menos, eu disse lá no Botafogo, está nós, nós mesmo. Ela disse lá. Ele falou, o Heleno está num processo muito grave, uma forma de... Segundo já, os médicos acompanham e tal, de esquizofrenia e tal. Aí o Heleno arrumou uma briga, depois foi para o Bocajúnio, voltou, foi para a Colômbia. Que idade que ele morreu? Ele morreu em 59. 59? Aí ele durou até 59? Então. Eu pensei que fosse antes. Ele formou-se em direito. Ele arrumou uma bolha. Eu que levei ele para a faculdade. Nós fomos expulsos da faculdade juntos. Ele aí foi para Niterói. Expulso, não. O Candinho. Filho do velho Candinho. Ele era aí no Catete 20. Diz que era melhor a gente não aparecer mais lá. Mas ele não foi militante do PC, não, né? Não, 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 não. Ele era, assim, um... Um conceito democrático, bem esclarecido das coisas. Aquela geração, Ziraldo, logo, na pós-guerra, principalmente, ela ficou muito ativa. Os fatos, os acontecimentos, esse troço todo, que hoje a gente dá gargalhada, que as deturpações e deformações da história, que está sendo escrita por uma garotada, que pensa que a história começou quando eles entraram nela. E já tinha antes. O futebol brasileiro já foi melhor? Nós estamos em decadência? Não, propriamente. Nós estamos... A nossa decadência é o Brasil que está. E o futebol vai junto. Então, a nossa pobreza está fazendo com que... Você vê, por exemplo, dessa seleção que está julgando aí com o Chile e essas venezuelas, dez dos efetivos pertencem a clubes europeus. Porque a pobreza é daqui. Há 20 anos passado, Por exemplo, quando eu dirigi a seleção brasileira, não tinha nem perigo de perder nenhum Pelé, nenhum Tostão, nenhum jogador. Ele tinha monstros sagrados do futebol brasileiro. Então, você vê, aquele time inteiro, Casalberto, Brito, Piazza, tudo, nenhum deles jamais... Você sabe que toda hora vinha um empresário para o Pelé e tal? Que tal você quer ir para a Europa? Ele dizia, conforme pagar bem, eu vou. Porque o Pelé parou o futebol duro, né? Duro, com a mão na frente e atrás. Depois, vendendo a imagem dele, como ele faz até hoje, é que ele conseguiu se organizar. Mas ele terminou o futebol devendo. O nosso futebol é o melhor do mundo mesmo? Sem dúvida nenhuma. Talvez não seja o melhor do mundo. Nós misturamos com os quatro ou cinco dos melhores. E a Argentina e a Alemanha? Alemanha, Itália. Argentina e Brasil. Inglaterra. Inglaterra tem um futebol escola fabuloso. Quer dizer, nós não somos o melhor do mundo, não? Não, melhor absoluto, não. Não, é? Nós tivemos uma fase muito boa, de 58, 62, e resquícios até 70, por causa da guerra. A Europa parou. Ficou na miséria. Não é miséria, mas ficou em grande dificuldade. Para você ter uma ideia, em 58, eu estive com... Bom, eu fui à Copa do Mundo, mas... 57 foi, acho que foi. Estive com o Botafogo na Europa. Tinha racionamento de várias coisas. Na Inglaterra, carne completamente racionada. Açúcar, aquelas velhas iam puxar da outra, levando o seu açúcar. Quer dizer que essa ilusão que eu tenho é que o nosso futebol é disparadamente melhor do mundo, eu posso tirar da minha cabeça? Outra coisa, nós sempre tivemos um largo tempo, que a Copa do Mundo se realiza, no inverno sul-americano, no verão europeu. Lá eles estão de férias e nós estávamos em plena pogeu. Agora não tem mais temporada aqui no Brasil, uma suruba completa. É bagulho. Termina um jogo, começa outro. Mas é um grande futebol, por quê? O menino brasileiro tem todas as condições naturais para ser um grande craque. Por exemplo, precocidade. Menino brasileiro... É mais precoce que nenhum. Ele é homem, com oito, dez anos, ele já não é meia enxada, ele é uma enxada. Você pode rodar o mundo inteiro que o menino brasileiro sai primeiro que todo mundo, né? Não, aí não. O menino de um país parecido com o nosso, angolano também. Angolano, peruano, mexicano. Peruano, é arisco. A gente fica pronto primeiro. É. Terceiro mundo fica pronto primeiro. Claro. Barbada para nós. Claro. Agora, então o menino brasileiro é um adulto. Aos 14, 15 anos, ele já está se casando, já largou pai e mãe, e já desceu o Pirapora e vem por aí, passa em Minas, mas Minas joga isso para diante, e eles vão por aí pintando. Já se casou duas, três vezes, ele largando mulher por aí e pronto. Quer dizer, então, ele é uma criança, mas ele pensa como um adulto. E isso agiliza o futebol dele. Agiliza. Ele, realmente, eles acabam cedo. Muito cedo. Agora, tem uma outra coisa. É que nós nascemos entre os trópicos. Isso dá, embora brasileiro não pense, eu acho que a maior besteira que o Cris da Cunha escreveu, aquele negócio sertanejo, antes de tudo, um forte. Isso não é coisa nenhuma, é um... Não, não, morto e fome. Pré, o que está vivo, vai. Então, mas isso nos dá, por termos nascido entre os trópicos, a flexibilidade muscular ideal para o futebol. Músculos flexíveis e o aquecimento interno, que, tecnicamente, deve-se dizer, de 40 graus. Você que esteve na frente da seleção para os anos 70, entre essas coisas, foi o resultado da tua vida. 69 todo. É, 69. Você chegou até aquela coisa... É a véspera. Aquela coisa estranha de você fazer... Não, não foi nada estranho. O governo disse para o presidente, o senhor organiza o seu ministério, eu faço o meu time, tá? O homem não concordou com a condicional. Ele colocou, olha, eu organizo o meu ministério e você põe para a rua. Como é que é essa coisa maluca, você, contradição comunista e tal, declaradamente um homem do partidão. Na época do Médici, aquela coisa sombria... Não, mas aí que foi o troço. Eu peguei aquelas aberturas do Costa Silva. Entrei. Ele até mandou me avisar um daqueles acólicos dele. O general disse que está tudo bem, que não há problemas. Ele disse, está bem. Mas depois empacotaram o general. Eu conto isso sempre. É, conta. Empacotaram em agosto, terrário novembro. Eu desci dia 31 para jogar com o Paraguai. E o general todo com o Eloy Menezes. Ele nega. Não, não se não havia... É sim, senhor. Tá bom? Porque éramos quatro ou cinco, dos quais três estão vivíssimos, isso se lembra. Chegamos. Descemos do ônibus do Eloy. O Eloy jogou bola comigo. Eu jogava o Botafogo, ele jogava muito bem. E excelente cavaleiro, campeão do cavalo de armas, aquele troço olímpico brasileiro. Excelente. E bom cara, muito bom cara. O Eloy disse assim, ô João, além do mais que a gente se conhecia da praia e tal. Brasil. Olha, acabo de vir do... Não sei qual hospital. Acho que é ali pertinho do Maracanã, aquele hospital central do exército. Acaba de falecer o general Costa Silva. Você acha próprio a gente fazer um minuto de silêncio? Eu digo, olha, isso não é comigo. Fala com o juiz. E o juiz, prim, pá. Agora tem aquele troço do Nelson Rodrigues. Que o Maracanã vai... O pessoal vai a minuto de silêncio. Minuto de silêncio. Então, vê lá se é negativo, a homenagem que você quer prestar. Pode ser negativo ou não. Isso foi em 30 de agosto. Foi o dia do jogo Brasil-Paraguai. Nós estávamos descendo do ônibus. No que nós descemos do ônibus, ele veio com todas aquelas medalhas dele. Aí, não apareceu o Maioloi. Ele disse, depois nós vamos estudar, depois nós te comunicamos. O Maracanã inteiro já sabia, porque os troços vazam. Ali pertinho, a massa, o povo, o Rio de Janeiro inteiro. Só enterraram ele no dia 14 de novembro. Por quê? Não sei. O João... Isso aí, quem diz que eles, eu tenho que contar na história. Agora, só acabando o programa, só falta você falar o seguinte. Você acha que se o futebol brasileiro não tivesse tão militarizado como estava em Buenos Aires? Não é militarizado. A gente teria, com o Cotinho, com aquele... Não, claro. O cara, intimamente... A gente teria ganho aquela Copa de Buenos Aires? Por que ele perdeu aquela Copa, João? Olha, porque a Argentina garfou muito naquela Copa. Então, lá o Videla deles, aqui não. O jogo com a França, a Argentina devia ser eliminada. Aquele gol nosso, do zico de cabeça. Não, aquele não. Aquele eu narrei o filme e você vê na tomada de trás, que só nós tínhamos, nitidamente. O juiz fez assim e se retirou. Porque o Nelinho custou a bater o córner. E ele fez assim. Então, ele saiu junto com um sueco. Isso você vê na tomada de trás. Nas tomadas de televisão, eu fiz televisão, não aparecia esse fato. Aí já estava acabado o jogo. Já estava acabado. E a defesa sabia que estava acabado ou a defesa? Não, aí não sei. Caiu o Nelinho, bateu. Porque a bola caiu duas vezes. O campo é o ruinzinho, não é? Lá de Valparaíso. Como é, vinha Delmar. Mas nós teríamos ganho o campeonato, sim. Era possível ganhar, sim. O João Kipina, não conversamos nada. Acabou o nosso tempo. É, tudo isso. A televisão tem isso. As senhoras e senhores estão explicando que hoje. Lamentamos informar que o nosso tempo está esgotado. O Recordar é TV de hoje fica por aqui. Semana que vem, voltaremos com mais uma pérola de nossa televisão. Até lá. O Recordar é TV de hoje. O Recordar é TV de hoje.